O que é seu irmão, neném? É o Benício. É o Benício, linda. É o Benício, linda. É linda. É o seu irmão. É o bebê. Viu? Olha o neném aqui. Olha. Olha. Não é ele, é aqui. Ele quer ignorar, né? Olha. Olha esse cabelinho do Neymar. O que é isso? Esse cabelinho do Neymar, como é que pode isso? Eu vou pôr ele no meu nome. Você não deve deixar ele lá, né? Não. 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 Não.